O Céu Teceu Essa história, o Altecelão Com destreza, tecendo roupas Da mais pura lã, obra de amor O primeiro lar, uma casa abandonada Habitavam sete amigos Primeiros pais, ministros da paz A sua força, o Redentor Em meio às guerras, consolador Virgem dolorosa, ternura e amor Foi o seu exemplo de fé e vigor Semeando a paz, espalhar com amor Peregrino Eu vou Daqui deste monte ao mundo Eu vou Guia-me, Senhor Eu vou Sonhando a unidade em Cristo Eu vou Eu vou Servo de Maria Eu sou A voz do Céu Ainda clama Chamando vem Ao caminho Trilhar a paz No mesmo ardor Dos nossos pais Ser um lugar Ser um lugar De esperança Ser como um lar Para o pobre Somos irmãos Com laços Com laços que não Se pode romper A sua força, o Redentor Em meio às guerras, consolador Virgem dolorosa, ternura e amor Foi o seu exemplo de fé e vigor Semendo a paz, espalhar com amor Peregrino Eu vou Daqui deste monte ao mundo Eu vou Guia-me, Senhor Eu vou Sonhando a unidade em Cristo Eu vou Servo de Maria Eu sou Eu vou